Foi muito comemorada a entrega de uniformes para os alunos do Colégio da Polícia Militar de Pato Branco, com a presença de familiares e autoridades locais. Todos os alunos participaram da cerimônia, que tem um significado especial. E nesta oportunidade, destaca o Major Ferreira, diretor do colégio, com um motivo a mais para celebrar que foi a sinalização positiva do prefeito Robson Cantu para a doação de uma área municipal para a construção da sede própria do Colégio Militar. Hoje o Colégio da Polícia Militar está sediado em um prédio que é locado, ele não pertence ao Estado, então nós não podemos fazer muitas melhorias ali. E o Colégio tem muita coisa que precisa investir para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais o ensino e aprendizagem dos nossos alunos. E um local próprio com certeza vai favorecer muito isso. A entrega dos uniformes é um marco no calendário escolar do Colégio Militar e faz toda a diferença na vida do aluno, pois ele se sente valorizado. A cerimônia é marcada pelo desfile da escola com a presença orgulhosa dos pais, familiares e amigos dos alunos.